Oi gente, olha, vou mostrar aqui pra vocês hoje o nosso piquenique, né, nessa quarentena Assim, não pode ter muita aglomeração, pois ó Então estamos aqui, ó, só nós mesmos, né Ó, acabamos de montar a barraquinha Na beira do lago, olha que delícia Para de falar essas coisas, menino Que a Luzia, né Luzia, Luzia fez um peixe, foi o peixe que eu vou mostrar pra vocês, gente, que delícia Aqui que nós vamos almoçar fora, e quem disse que nós não almoçamos fora, né Minha irmã, quando era nova, comia carne com cebola Agora, depois de velha, chupa a cabeça de frio Caraca, amor, você tá top hoje, hein Zé, olha pra mim, que eu olho para tu Quando você virar as costas, eu fio o dedo no seu bosto Vai dentro desse infarto, olha só, gente Amiga, filma o peixe Vou filmar o peixe, vou mostrar pra vocês o que Gente, coloca o celular clarinho do pão É porque o peixe tá quente Olha só que maravilha esse peixe Com arroz em branco Estamos aqui, improviso geral, né Vou mostrar pra vocês aqui também Esse arroz maravilhoso Gente, pra todos os que perguntam aqui Qual é esse lado, gente, que eu nunca falo, né É o Corumbá 4, tá, gente? É o Corumbá 4 Olha só Nossa, que delícia Eu gosto de vir pra cantar assim, né? Maravilha Gente, fiz a hidratação, ó Fiz a hidratação de banana Tá? Eu fiz a dica, a dica tá aí Eu vou estar postando e vocês Vai lá e curte meu vídeo, tá? E compartilha A hidratação de banana Muito bom pro cabelo Tá bom? Conto com vocês Beijo, vou almoçar agora aqui Pra galera E tomar um solzinho, né? Tchau